Bom, nossa entrevista agora é com o senhor Neilor Chagas. Seu Neilor, eu gostaria que o senhor falasse a respeito de qual é a função do senhor atualmente no Rotary. Muito bem. Atualmente eu estou na presidência da comissão distrital da Fundação Rotary. A Fundação Rotary é esta instituição criada pelo Rotary Internacional e que se propõe em todo o mundo a programas educacionais, a programas de saúde e visa integrar os povos de todo o mundo. Por causa disto é que foi possível acontecer este programa, este projeto criado, iniciado aqui pela Nalini e que acabou se concretizando rapidamente com esta importância muito boa que foi fornecida pela Fundação Rotary e por um clube dos Estados Unidos e clubes aqui do Brasil para proporcionar esta aquisição desses objetos, desses aparelhos que serão entregues hoje para o hospital. Senhor Neilor, com certeza a Fundação Rotária nesta noite tem muito a comemorar, junto com todos os rotarianos, um aparelho de grande importância que vai trazer de volta o sorriso para muitas crianças. O senhor que é do Rotary já faz um bom tempo, com certeza já presenciou várias vitórias, várias conquistas, mas na opinião do senhor, qual é a maior conquista do Rotary hoje no mundo? O Rotary já é a instituição privada que fornece bolsas educacionais em maior número em todo o mundo. É um programa iniciado já em 1965, mas atualmente o Rotary em 1985 iniciou um programa para a eliminação da poliomielite no mundo. Nesta época era presidente de Rotary Internacional, um médico sanitarista do México chamado Carlos Canseco. E ele então deu iniciativa a esse programa para a eliminação da poliomielite. E nas Américas isso já aconteceu, no Brasil nós não temos mais poliomielite em quase todo o mundo. No entanto, ainda em quatro países ele persiste. Por circunstâncias locais, como de revoluções, de miséria, esses países são o Paquistão, o Afganistão, a Nigéria e a Índia. Ainda persiste lá. E enquanto houver uma possibilidade desta doença, o mundo está em perigo, porque ele se transmite por vírus. E assim o mundo está em perigo, o Rotary não descansará enquanto não terminar com esta doença. Estamos nesta fase quase final, mas parece que o final é mais difícil. Que bom, então muitos benefícios nós já tivemos e muitos ainda teremos. Todos nós, toda a sociedade com certeza é muito beneficiada com os trabalhos dos rotarianos. Seu Neilor, muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve. E tenha uma excelente, uma inesquecível noite. Eu agradeço. Foi muito prazer estar falando com vocês aqui no programa.